O grande desafio é fazer o pão de queijo Não é misteira Pelo menos eu não vou fazer pão de queijo no escapamento da moto, né? Qual que é a chance disso aqui de dar errado? O primeiro ingrediente é 400g de mussarela Mas tem que ter o... tem que... Cadê o seu caralho, velho? Tem que ter o seu caralho, seu Ah, não, seu Vai que é ralador Ah, é Tem que ralar, aí Você viu que o Sérgio casou pelo zílio, né? Mentirizinho Comprou a moto agora Atrasou e comprou a Titã 100ml de água 100ml de leite 500g de porvir azedo Você precisar também de Dois oivo Ovo E três quartos de figuiói Não sei o que é isso, não Vai estar ali Quarto, você não guarda Quarto de figuiói Ah, vai mais figuiói aqui, eu vou tomar um pouco de figuiói Uma colher de sal Leite Água também Um barbante E um murinito, que deu um murinito de peça É, porque não é preciso mesmo, não tem nada a ver com a receita Não, toma E o oi E levar no fogo, pra quê? Ferver Então deixa marinando o fogo Marinando, né? Ferverando o fogo Enquanto isso, nós temos que abrir o congelador aqui E faz uma meditação guiada Ai meu Deus do céu Até começar a ferver, tá vendo? Pois é, não deu tempo de fazer a meditação guiada não Tem tudo pra dar errado Mas tá bom, ferveu Depois de fervido Você bota aqui Nesse travesso aqui Sabe qual que é a panela? Amiga da faixa de pedestre? Não É a vazia Não, é a travessa Conseguiu melhorar a piada Conseguiu errar Joga o polvilho azedo É só você misturar com a mão mesmo Você lava a mão? Só me avisa agora? Não, não é possível Eu virei o que eu mais temia agora O que você tem? É criador de slime Eu tô me sentindo aqui Vem ainda slime Cozinha tudo no oi, você sabe, né? Como assim? Não tem uma receita exata certa Tudo no oi Eu, por exemplo, tô indo Que esse tempo vai ficar ruim Agora vai aos ovos Se o outro Tive show Fudeu tudo Queijo Acho que eu sou Lá vem a de novo Bota em descer Acho que eu sou uma vergonha do meu estado Fudeu Acho que eu sou o único mineiro Que não sabe fazer pão de queijo A massa do nosso futuro pão de queijo Tá boa Acho que já tá no ponto Agora nós enrola ele E bota na misteira Gente, eu nunca fiz pão de queijo na misteira Vou botar aqui Agora é só fechar o trem Dá um golo de guaná Vamos ver como é que ficou? Vamos ver Olha Que isso Que cremosidade Eu não vou mentir Eu achei que ia ficar pior Vim com zero expectativo Pra mim tava tudo perdido O pior foi que ficou bom demais Na conta Não tô brincando Ficou gostoso Columente aqui meu filme Mentira